Música Pode ser parte debaixo da cama Parte do baile que hoje nós tá chique Paga de louca mas saca a minha grana E é por isso que ela quer ser minha bitch Eu passo esses manos se morde Porque hoje em dia eu tô vivendo bem Eles tem raiva de tudo que eu faço Porque eu tenho tudo que eles não têm Bota esses pacos debaixo da cama Paga pro baile que hoje nós tá chique Paga de louca mas saca a minha grana E é por isso que ela quer ser minha bitch Eu passo esses manos se morde Porque hoje em dia eu tô vivendo bem Eu tenho raiva de tudo que eu faço Porque eu tenho tudo que eles não têm Tamo voando alto e ela sentando Abro esse champanhe dentro do avião Sem falar porque quebra o peito a nós então Meu nome é o preço eu só tô fazendo cartão Preciso de uma choppa pra te deixar no chão Tudo que você faz hoje eu já fiz há mal tempão Mano eu nem tô preocupado se eu vou estourar ou não Só ia esconder